O campus Grajaú da Universidade Estadual do Maranhão está com inscrições abertas para a realização de concurso público que visa a contratação de professor adjunto. Está sendo oferecida uma vaga para professor no curso de Direito. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário pode variar de R$ 6.718 a R$ 10.414. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de setembro no site da UEMA. O valor da taxa de inscrição é de R$ 300. Os candidatos que participarem deste concurso público vão ser avaliados por meio de prova escrita, com leitura pública, prova didática e análise de títulos. Todas previstas para serem realizadas no dia 18 de novembro. Em relação ao tempo de duração do contrato, ele é de dois anos e pode ser prorrogado por igual período. E quem quiser obter mais informações bem como consultar o edital completo deste concurso público, é só acessar o site da Rádio Mirante News FM, que está disponibilizando todas essas informações.